Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo de trazer pra vocês um vídeo do torneio Host Open 13, o qual foi a 13ª edição do torneio Host aberto para toda a comunidade de Startup de todos com uma premiação bem altinha, isso aí né, pra ficar com uma partida nesse vídeo e curta ela, não tem muito o que falar, mas não se esqueça, deixe seu like, compartilhe todo aquele blá blá blá, o escaso é pra ajudar o canal a crescer. Qual é o seu like ? Ataxix,подrame, vá lá. Aqui em baixo representando o clã Ximiles não temos aqui o meu amigo do Kamikaze e aqui em cima o Jodô e NexoRable. Mixerable, falando em inglês né, quando se fala em inglês, Mixerable, bem, não me conhece aqui, o seu do jogo, meu jogo tem bastante ação é, caraca sabe, caraca, notebook aqui atrás me ajuda pra caramba viu caramba, deixa eu ir só pro tonelho, notebook aqui, sem gastos, a alga saiu agora, carilho do gás cara, os refinarias, uma refinaria, bastantes trabalhadores aqui, os suplementos e aqui avançando com o seu VC, e aí é isso aí um subnormal mesmo, aquela ajudinha, básica né, donation, ajude o canal, não sacanhe hein rapaz, aqui é bem vindo, acentivo para que chamamos com nossas atividades, e aí 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 mas nossa, água tá, e aí como é que faz, matou o VC? e aí e aí e aí e aí tempinho agora nem só pensa que vou de algo mais macro eu posso assim falar o combate ato mais dois todos vai recorrer com essa casa que morre não morreu morreu mas não todos em rio em cinco ventos obrigados em que rios ensa live muitas graças tem que o tempo very much e here we go demolidor com o navi é um cápsula concussão outro lado nós temos marini e agora vendo como é que vai sendo avançar a rocha você vai serra de comparte aqui transa de sideral um laboratório técnico e uma fábrica um polo de engenharia central de comando calma aí pessoal isso se chama se você não sei se eu tava ali de folga né sem fazer nada e aqui nós temos tá saindo mais tropas rapaz se nem que sorrable deixa eu ver como é que vai ser dentro ali viking fiquem reator e aqui vamos chegando aqui nossa como eu perdi mas olha o avanço ali muita topa do inextorable na porta da base do kamikaze mas eu não sei como é que vai ser ali o desafio tá sendo muito grande em kamikaze tem que mexer essa porta em rapaz o nori como é que vai ser chegou ali não sei como avançou que é isso troca de base quase deu ruim pro jogador kamikaze kamikaze mas ele usou aquela mambo nave pra podermos as tropas de um lado para o outro ignorando isso aí como é que vai ser que é isso aí ele abriu o caminho tá passando o kamikaze também não é tonto nem nada é espetinho só como é que pode madurar porque o batalho era só para ele vamos vendar e como é que vai ser tanque de seco dele ah vai tanque de seco dele ali é o que ele tá é o que ele tem em para defender e chegou ali aquelas vikis e mataram a tropa do seu adversário mas o pior é o estrago que o kamikaze tomou muito grande olha aqui ó perdeu 12 não 1 rapaz 12 trabalhadores rapaz é engraçado vendo do kunderê negócio e vai ver o que a perdão ou 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 mas sabe é que é o perão mas eu acho que o kamikaze tá com raiva cara ele tá com raiva do oponente depois de perder o jogo passado a série passada porque por esse pessoal de alto nível esses jogos a anima bolada pegando dinheiro então não é tão brincadeira assim vem embora vendo ali como é que vai ser curvo dele que ficou viva morreu aquela curvo mas que ataque desastroso kamikaze a paz que ataque desastroso nem deu nem tempo de narrar o cara somente perdeu tudo mas uma coisa é verdade o kamikaze vai ter que dar uma maneira de se recuperar no jogo ele tá bem para trás em relação ao seu oponente é boa ideia terceira central de comando ah opa ele já tem uma já tem uma cidade comando isso ai né se vocês viram aqui atrás né tem uma bandeira da host bem grandona em tal notebook que é uma coisa especial hein rapaz que eu ganhei na camisa o snake se pegou outra bandeira nessa também e começando a bater a gente foi dar uma de rambo lá mas ele não era rambo né era mais uma isso ai vamos ver como é que vai ser ali rapaz é guerra de vikings rapaz tá na frente do nexaurabra hein depois desses ataques iniciais do nexaurabra cara o macro do nexaurabra ta bom vamos ver o ataque do nexaurabra né aliás não é a máquina o ataque dele o ataque dele quando entrou com tudo aqui pegou acho que o kamikaze de calça sarriadas e ele acabou perdendo muita coisa e tá pra trás até agora nisso a tendência contei vamos dizer pra vocês é que o o o nexaurabra tem a vantagem pelo menos se ele não deixar o kamikaze crescer se você deixar ele crescer e se ocupar totalmente 200 200 etc ai o jogo volta a empatar de qualidade hein bem bora vendo como é que vai ser tem ali um daquedinho ali vamos ver como é que vai ser tanque de cerco já está armado essa árvore você não ta vendo ai cara mas parece que agora o jogo vai virar viu que isso matando 9 trabalhadores não sei como matando 9 trabalhadores mas matando 9 trabalhadores do do pelo uso das ricas em ta usando o sensor dos golias muito bem feito ali olha o avanço do nexaurabra pra cima do seu adversário tanque de cercos ele mostra que a base de cerco sem ser armado também consegue fazer estrago isso acontece ele avança por um lado ele avança ali matando mais um monstro mais 28 trabalhadores do kamikaze é rapaz mas que o kamikaze está numa fria tem um filme entrando numa fria tem um filme entrando numa fria esse é o kamikaze no momento rapaz o kamikaze está são difícil pra caramba o nexaurabra mostrando porque tá tá sendo destaque nas competições hein vai lá só que não é assim que se faz hein ó e já descendo ali vai descendo as tropas pra lidar contra o seu oponente gente é isso aí galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanham o nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau